Javioli, pula. O que é isso? Por que eu não conseguia te bater? Ah, eu tô no criativo. Ó, seguinte, dropper, te vira. Pô, eu preciso de fove. Você é bom nesses bagulhos, Javioli? Eu não lembro. Não sei, não sei, testa aí. Mano, tem 10 segundos de vídeo e eu já morri 5 vezes. Nossa, já é impossível. Eu já quitei. Ai, eu caí e meu corpo morto caiu lá. Meu corpo morto ganhou. Mano, se você tivesse que nascer e ser o Borabil, o que você ia fazer? Eu seria o pica-pó amarelo. Não me bate, o vagabundo. No final o quê? Qual foi a reclamação? No final é piso, sei lá. Como assim é piso, irmão? Tem um... Ai. Eu tô vivo, eu tô vivo. Que isso, como? Não sei, eu caí aqui vivo. Meu Deus, eu tô vivo. Você tá vivo? Pô, mano, que isso? Calma lá, pera aí, isso pode? Isso pode? Que isso? Não, eu tô vivo, irmão. Ó, o buraquinho de... Ai, era um buraco só, mano. Que isso? Nós fica com... Nós... Tá bom. Pô, eu não sei se valeu, mas pra mim valeu. Não, valeu. Puta, eu tô gravando com a minha webcam. Vai, nível 2, dale. Ô, vagabundo! Eu vou ganhar ainda. Eu acho que isso é água. Não é não, é não. Puta, mas você consegue ver a água? Eu tô roubando aqui. Eu acho que a água tá pra cá, ó. Hum, beleza. Acho que eu encontrei. Acho que eu encontrei. Achou? Achou a água? Ó, encosta nessa... Ô, vagabunda! Vamos dar um espaço também. Encosta nessa parede e passa... Achei. Tá bom, tá bom. Entendi, entendi. Ah, eu caí do lado da água. Ô, porra. Ô, vagabunda! Consegui, dale. Muito fácil, velho. Muito fácil. Que isso, mano? Impossível. Não é não. Irmão! Depois que passou do buraquinho, vai pra direita. Vai, de novo, de novo. Dale, easy. Mano, muito fácil, velho. Muito fácil. Pô, esse daqui, os droppers antigos eram mais difíceis. Era mais difícil. Tá muito fácil isso aqui, mano. Nível 3. Irmão, vou te matar. De meia-noite. Achei, achei. Tá lá no meio. Só se jogar. Só se jogar aí reto, ó. Não. Calma aí ali. Não. Que isso, irmão. Eu preciso enxergar o bagulho. Achei. Pô, eu sou muito burro, velho. Pô, o fato é nascer lá do outro lado. Pô, não sei o quanto pra lá é, mano. Ah, irmão. Mano, duvido virar asiático agora. Duvido, vai. Duvida? Uhum. Eu ia pensar em algum estereótipo xenofóbico, mas eu pensei melhor. Deixa quieto. Tem algum canto, né? Aqui, ó. O quê? Tu caiu? Não, eu roubou. Não roubei, não. Que isso, mano. Se eu passe a primeira coisa que você fala que eu roubei, eu vou ficar muito chateado, velho. Quer um pastel? Você sabe que pastel não é asiático? É claro que não é. É verdade que foi criado, acho que em 1960, dentro da bunda da tua mãe. O que eu vou fazer com a sua prima? Que isso? Finalmente! Meu Deus do céu, velho. Que isso? Bora, nível 4. Mano, a gente vai zerar esse negócio... Você tá de ré? Você não tá de ré? Que isso? Irmão, eu caí lá embaixo. Que que é isso? Ah, mano, eu vim para... Ô, esse aqui me roubaram. Eu vim parar no outro dropper. Você não deixou eu clicar na Plasher Play. Ah, então, cara... Mano, e se eu tentar um negócio? Eu já achei, já. Eu já achei. Ah... Mano, eu tô naquele outro. Tô tentando passar de novo. Jesus. Não tá mais. Eu vou voltar pra lá. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Deixa eu clicar. Irmão! Sai de cima dessa bosta amarela! Vaca amarela. Não, não. Consegui. Ah, eu fui completamente errôneo. Eu consegui, então. Esse é fácil, mano. Segura o pai. Caraca! Pô, podia ter uma conquista no final, né? Como assim? Mano, eu vou voltar pra puta que páreo, meu irmão. Vou voltar pra puta que páreo. É isso que você quer? É isso que você quer? Não cai, não. Ué? Mas é tudo roxo. Ah, entendi. É pra frente e trás. Nossa, isso aqui vai ser um demônio, mano. Nossa. Eu já achei onde fica a água. Ai. Hã? Hã? Tô vivo. Ô, amigão! Nossa. Mano, não consigo. Ai, achei, tá bom. Tá bom, tá bom. É, tu achou também? Aham. Não consigo, mano. Ah! Ah! Que isso? Gêmea assim no meu... Gêmea assim no meu ouvidinho. Ai, por favor. Consegui. Ai, bora Bill. Vamos, bora Bill. Consegui, consegui. Mano, eu tava no... Eu tava no show. Tava no show. No show não, mas tava na academia hoje, né? Porque quem não sabe, eu sou forte. Forte e astuto, faça academia. Você vê as mulheres passando e falando, Ai, eu gosto assim amostradinho. Eu gosto assim amostradinho. Mano, é meme de boomer. Você nunca viu esse meme de boomer? É igual o... Puta. Mano, como é que é? Ah, irmão. Vamos fingir que essa conversa nunca aconteceu. Mas alguém realmente passou falando... Passou falando amostradinho. Pra quem? Ah, mano. Engole meu c... Tá em mim aqui, ó. Ah. Impossível, eu juro, mano. Cara, eu só vejo uma fumaça. É tudo que eu vejo. Pô, tu tá roubando. Não tô, não. Parece que eu tô roubando. Cara, é impossível esse, mano. É impossível. Tu é horrível, mano. Então é horrível. Mano, minha mesa faz geme, ó. Ó, ó. Minha mesa é geme, ó. Ó, minha mesa é gemendo. Ela é gemendo. Isso é bom ou ruim? Eu não sei, mas ela é gemendo. Ela é gemendo. Ela é gemendo. Esse é o problema. Galera, se inscreve aí pra eu comprar uma mesa que não geme. Ela tá gemendo a ponto de vou cair ou gemendo a ponto de só gemendo? Mano, ela tá gemendo de prazer. Eu acho que é isso, cara. Não dá, mano. É impossível. Cara, eu vou pegar uma pipoca aqui, ó. Pega, pega. E vou assistir, ó. O fato é que eu morro e faz um barulhinho ainda, mano. É do cristal. Faz... Ganhei. Não foi roubado. Eu roubou. Quem comentar que eu roubou, que eu roubou... Já assisti o filme e eu roubou. Tem robôs lá da Disney, sabe? Tem, tem. Mas não é o do Smith? Ih, você sumiu. Eu tomei meu remédio? Você sumiu? O que aconteceu? Mano, imagina uma placa com tanta ansiedade, porque... Deixa que é. Mas tinha uma piada boa aí. Eu só não fiz. Então eu não quero deixar claro. Eu vou ganhar. Só pra você ver quem derruba os outros é mendigo. Meu Deus! Quem derruba os outros é mendigo. Ai, o pai é bom, véi. Peraí, como assim? É muito ruim, mano. Fala aqui. Ô, irmão. Vamos se esforçar. Olha como ele vem, ó. Hã? Hã? Não, não. Não, 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 não. Que filha da... Olha isso, mano. Zero justiça. Acabou? A gente zerou o mapa com cinco minutos de vídeo? Dá pra atualizar? Teu cu... Ainda bem que eu tô começando a pensar antes de escrever as coisas. Eu sou bem feliz com isso. E agora? É isso? Nossa, tem cinco minutos. Mano, vamos zerar. Não, foi tão cedo. Vamos zerar outro mapa, então? Foda-se. Vamos. Bora, eu vou pegar aqui. Irmão, já quer brigar aqui? Vai pro survival, vai pro survival, seu bote. Vai pro survival. Qual a graça disso? É tipo uma grade? Ah, não dá pra entrar. Nossa! Como faz isso? Como eles fazem isso? E se eu ficar aqui no meio e se ativar? Perfeito, eu tô preso. Sério? Sim. Tu não vai pro lado? Ah, foi. Caralho! O mundo tem duas dimensões. Ó, esse é old style, hein? Esse é old style. Sete spawns, sete spawns. É igual ao antigo. Meu Deus, mas esse aqui é de que época? Vambora. Jesus. Meu Deus. Já não entendi nada. Cadê você? Você vai vir? Irmão? Eu tô aqui. Eu setei o meu spawn. Eu tô aqui. Cadê você? Como assim? Você tá onde... Que isso? Eu tô no nível 5. Que isso? O que aconteceu? Spawn é lá. Oxi. Sai teu spawn. Sai teu spawn. Vamos. Vambora. Ai, tem que correr no bloco de slime, mano. Aí, agora tá certo. Ah! Ah! Consegui. Conseguiu? Uhum. Que vagabunda. Mano, eu não consigo, velho. Será que eu sou ruim? Uhum. Mas será isso? Eu tenho certeza. Cara, que vida triste, mano. Que vida mansa. Eu não consigo. Eu não consigo. Vai. De novo. De novo. Uhum. Mano, já sei. Entendi. Entendi. Entendi, ó. Eu começo aqui, que eu vou pra cá, ó. Eu fui acompanhar. O corpo não caiu. Dá, mano. O pai é bom, mano. Meu Deus! Eu quase morri na volta. Mas vambora. Olha, eu tô gripado, velho. Acho que eu vou morrer. Tá. E se você já tiver morte? Eu nasço aqui, otário. Que isso? Ah! É só madeira. É só madeira. Entrar num carrinho, eu ia entrar num carrinho. Eu ia entrar num carrinho. Eita! Você apertou? Dá-lhe! Deu! Você conseguiu? Deu, 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 deu. Consegui. Eu não consigo. Dá-lhe! Consegui! Dá-lhe! Agora sim. Easy. Puto. Mano, mas eu não enxergo o bagulho. Como assim? Vai pulando de carrinho em carrinho. É só madeira. Ai, achei. Não, é ali, mas... Onde? Tem um andaime. Sabe andaime? Ah, sim. Então. Tem um andaime. Será que tem que cair no shift? Eu não sei como é que funciona. Nossa. Pô, como é que cai no andaime? É até difícil falar andaime. Pô, pra que lado tá o andaime? Ah, não é pra esse lado. Mano, e se eu cair e apertar o botão de passar de nível? Irmão, tu tem que ser muito bom pra fazer isso. Cara, eu perdi a noção pra que lado que é o andaime. Eu tô vindo sempre pro mesmo lado. Pô, mano. Nós tá preso no paradoxo momentâneo. E essas alavancas aqui? Tem que cair no shift. Consegui. Sério? Tem que cair no shift. É. Otário. Nossa, Easy. Easy. Não, deve ter coisa embaixo. Eu não sei. Pô, nada... Podia ter um esconderijozinho, né? Vamos criar um mapa pra galera jogar? Vamos. Por que, velho? Certo. Ah, mano. Você sabe onde eu vim parar, irmão? Tu sabe onde eu vim parar? Que porra é essa? Mano, eu sinto que eu morri assim por oxigênio, vou ser sincero. Achei desnecessário. Pai, quem é esse tal de Disney? Irmão do Cessário. Ah, achei água. Tá na lista azul. Tá na lista azul. Consegui. Eu fico feliz por você, viu, irmão? Você não deu o visão que eu falei antes, né? Me mata pra eu passar de novo. Porque quando eu voltei pro mundo, eu tava no criativo. Então eu comecei a cair e não tomei. Achei desnecessário isso. Nossa, eu voltei quase fazendo. Amor por você. Que isso? Deixa eu me posicionar. Ah. Ah, mano. Vamos marcando então, tá bom? Cadê? Ah! Mano. Mano. Mano, eu tô indo pro lado errado. Como é que uma nuvem é tão dura? Você passou? Não. Por que que eu nunca te vejo? Porque eu tô pulando depois de você. Mano, não dá, mano. Não dá. Ah, irmão. Irmão. Ah, mano, a nuvem... Por que que uma nuvem bate na gente? Eu falo, é a nuvem dura, mano. Tá chuvoso. Consegui. Easy. Raviale, tô fugindo do mapa. Acabou pra mim. Não, não. Acabou pra mim, Raviale. Você não vai me esperar? Acabou, Raviale. Não vai me esperar? Não vou, não vou. Não vai. Não vou. Então faz de novo. Raviale, consegui. Não é possível. Mano, o Gandhi não existe. Irmão, saiba seu lugar, tá bom? Vamos pro mundo melhor agora? Que isso? Liberdade! 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 É isso! Easy! Volta, velho. Volta pra Matrix. Volta pra Matrix. Olha, é G isso daqui? É G? O que que é G? É G. Perfeito. Que isso, mano? Mano, eu não sei onde é que é, viu? Eu vi onde é que tá, mas tem que ficar fazendo zigue-zague. Ai, é uma parede de água, mano. Tem que... Sério? É. Puta, mas aonde? Depois da madeira lá embaixo, você tem que ir pra frente. Nossa, é muito específico, mas tá bom. Tão perto, mas tão longe, mano. Mano. Que isso, mano? Até me desculpasse entrei que eu não esperava isso. Que isso? Mano, é impossível. Esse é impossível, esse é impossível. Consegui. Ah, sério? É. Como, véi? Mano, eu caí... Mano, quando você tiver caindo, você vai cair bem na pontinha da água. Ah, obrigado. Resolvido, então. Não é isso. Quando você cair nesse corredor, você já vai pra frente, já. Não muito pra frente. Ai... Mas é bem nesse buraquinho mesmo que tu tá pulando. Mano, meu, sem abração coletor. Bira em mim, bira em mim. Ah, o pai é muito bom. Segura, otário. Ó aí, ó. Ô, Nivaldo, você tá assistindo? Nivaldo. Vou tá embaixo da sua cama hoje à noite. Cara, se tiver alguém chamado Nivaldo, pelo amor de Deus. Ih, o Ravioli tá falando mal do Nivaldo. Olha isso. Onde já se viu? Nivaldo, comenta aí, eu vou dar coração. Agora passa o outro nível aí. Eu vou te matar. Ah, não é tudo água. Eu achei que era tudo água. Nó, mano. Tem que decorar, velho. Esquerda. Hum, entendi. Não dá. Mano, não dá. Não dá, não dá. É impossível. O cara fez de trollagem esse. Que isso, mano. Pior que é difícil mesmo esse, velho. Não dá, velho. Que isso, cara. Não dá, velho. Não dá. Eu acho que dá, mano. Você tem que dar uma nadadinha na água. Como que vai dar uma nadadinha? Aperta CTRL quando você cair na água. CTRL? Por que CTRL? O que eu tô mandando, irmão? Pô, eu caí vivo aqui. Ué, ué. Eu caí vivo, mas nem assim eu vou conseguir. Consegui um. Que vagabundo. Depois é mais pra frente e direita, mano. Mano, eu não consigo, velho. Pera aí, eu acho que é essa curva que eu tô fazendo errado, ó. Não sei se é. Já era, já. Mano, não dá. É o Purgas aqui. É o Purgas. A gente achama o Purgas? Que isso, mano. Mas não parece possível. Como eu consegui? Não sei, mas eu tinha conseguido. Olha isso. Eu não chego nem perto. Tem que passar muito rente ao bloco, mano, pra conseguir fazer isso. Então, mano, eu caí vivo aqui. Não adianta nada cair vivo. Eu morri no primeiro. Consegui. Não é possível. Ajudou a cair vivo. Calma, tu caiu vivo? Eu caí vivo. Não roube. Cara, eu não roubei, velho. Se o jogo me deu uma oportunidade... Não. 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 Não dá, mano. Não faz sentido. Dá, tem que cair rente ao bloco. Pode rente ao meu pa... Olha isso, irmão. Irmão. Eu acho que a gente é feito de... Tão frágil, o corpo humano mata. Madeira. Mano, não. Como você... Você roubou de novo, não roubou. Não. Consegui. Não! Eu tinha conseguido. Você roubou. Você roubou. Não roubei. Não roubei. Cara, se o jogo me permite... Não, olha que vagabundo. E foi sem querer. Eu só tô apertando aqui, caindo. Só que aí tem horas que eu caio vivo. Mano, eu não consigo chegar nem perto, velho. Eu não tô entendendo. Não, sabe o que é o pior? Se a gente acertar os três níveis no último, é um bloquinho só. Então você pode acertar todos e errar no último. Tipo, olha isso. Como funciona, mano. Não dá pra nadar nessa aguinha? Não, não dá. Passa muito reto. Ah, você nem torrou, mano. Ai, eu caí morto, velho. Você viu que no último tem um... Hum, tô pegando o jeito, tô pegando o jeito. No último tem meu pau. Dá licença, cara. Meu maior inimigo é você, mano. Vamos ver. E se ao invés de cair do bloco de baixo, a gente cair desse... Não adianta nada. E se você me bater quando a gente passar do outro bagulho? Não dá. Vamos tentar. Vai. Me bate. Eu caí primeiro. Irmão, não. Mas calma. Depois de passar do primeiro. Que isso. Como é que eu caio primeiro? Consegui. Consegui. Tá bom. Consegui. Mentira. Não, mas eu consegui um. Consegui um. Tá, mas o que eu fiz pra conseguir? Você me bateu? Não sei, não. Cara, que bagulho tenebroso esse mapa. E se for de ladinho? A gente tá indo de frente, mas... Ah, eu fiquei vivo, mano. Ai, eu tinha... Tá, tô pegando o jeito, tô pegando o jeito. Tô pegando o jeito, tô pegando o jeito, Raven. Porra nenhuma. Olha lá. Eu fico caindo vivo, mano. É Deus querendo que eu passe. Você tá indo de lado ou de frente? Eu tô indo de frente até o passar do bagulho. Eu viro na hora que eu passo. Vira pra onde? Pro lado que tá o bagulho. Você entendeu? Você tá indo assim, ó. O tempo todo. Assim que você foi concebido. Tá bom. Nós tá no Purgas, irmão. Nós tá no Purgas. Olha lá, mano. Olha lá, velho. Olha lá, meu Purgas, velho. Olha aí. Mano, é que esse primeiro é muito difícil, mano. Eu acho que tá errôneo. Fizeram errado esse mapa, velho. Olha, não faz sentido, cara. Eu acho que ele errou no cálculo. Era um bloco pra frente, mano. Mano, e se eu botar menos FPS? Irmão. Vou botar, ó. 5 FPS. 5 FPS de quê, mano? Pra quê? Pra eu ter mais tempo, pra eu ter mais tempo, ó. Vamo ver. Vamo ver, ó. Nossa, tu desceu flicando pra mim. Eu juro pra você. Pera aí. Vai funcionar, vai funcionar, ó. Ô, irmão! Irmão! Eu vou aumentar só um pouco. Pera aí, ó. 10. Pronto. Voltando pra 2011, ó. Se quem quiser ver meus vídeos de 2011 é assim. Eu acho que é isso. Peguei o jeito. Pera, a gente tem que pensar em outra coisa. Cara, e se você deixar o FPS normal, é só pular. Ai, mano. Ah, mano. Eu não consigo passar esse terceiro. Ó, pra passar rente ao bloco. Mano, dá pra você esperar? Eu acho que entendi. Entendi, Ravi. Entendi. Ó. Vai de bunda. Você é mais rápido de bunda. Não, pera aí. Calma, eu tô trabalhando na minha tese. Pera aí. Os caras já estão sem cérebro. Os caras já estão insano. Consegui. Consegui. Pô, tipo assim, Ravi. Eu sei que você tá ditando, mas assim. Vamos conversar primeiro. Vamos lá. Vamos conversar. Tipo assim. Eu quero saber se você acha que eu roubei ou não. Eu consegui acertar todos os negócios de água. Uhum. Só que no último, eu consegui dar uma sugada na água. Então, quando eu caí no chão, eu errei a água. Só que eu não morri. Cara, o ser humano é muito fraco. Decida para o Purgas. Falou que o nome da minha avó era Cida. Tinha que era o Purgas. Não. Pô, Purgas é um nome para a véia, não é? Pô, a avó Purgas. Não, o nome de Purgas. Purgas é o cara... É igual estelionato. Ô, senhor estelionato. Como é que tu passou? Mano, você tem que ir de lado, velho. Você é mais rápido de lado. Não é. É a mesma bosta. Mano, e eu acho que tem mais nível depois desse, velho. Eu tenho medo. Tu tem. Eu acho que tem. Adivinha quem conseguiu. Cala a boca. Você roubou. Não. Você caiu no buraquinho de água. É, olha aqui, ó. Quando você cair aqui, você me vê parada. Você jura pela sua vida. Juro. E a vida de Emanjá. Não. Filha da porra. Emanjá é tipo a mulher do Aquaman, não é? Porra, você fala para ir de lado e você mesmo está indo de frente. Irmão, cada um, cada um, fechou? Mano, deixa eu ficar segurando espaço. Será que dá uma nadadinha na água? Eu tentei, mas não vai. Mano, não dá, velho. Fiquei vivo de novo. Ih, esse Spectator aqui não. O quê? O quê? O que foi? Vamos lá. Vai junto, amigo? Dá! Dá, é isso. Vitória. Para mim, isso aqui é Dália. Vamos embora. Tem mais um nível? Eu falei que tinha mais um, acho que esse é o último. Esse não era o seis? Não, agora eu acho que é o último. Por que que eu ouço lava? Vamos dar uma olhadinha? Jesus. Espera, vamos analisar. É fácil, esse é fácil. Nossa, mas é muito mais fácil que o outro, velho. Por que que botaram esse ali? De onde que é? Ah, no meio. Tá. Beleza. Que isso? Pô, quem que fez essa lista de bagulho? Você já conseguiu? Mano, já. Isso é muito fácil. Quem que botou esse no final? Pô, tu é muito ruim, não. Vou ser sincero aqui. Não, vai se lascar, vai ser dané. Ah, irmão. Roubaram meu óculos, quando roubaram meu carro eu não enxergo nada. Caralho. Que meme específico. Ah, boa, Dani. Caramba. Como todo... Galera, para quem não sabe, em 2012, todo momento que a gente terminava a gente explodia. Eba! Meu Deus, eu fazendo mó torrizinho. Meu Deus. Ah... Mano, não era para acender agora. Não é possível. Ah... Dá ali? Ah... Mano, parece que eu travei o FPS em um de novo. É o fogo queimado. É o fogo queimado. Fogo queimado. Só pra você. Tem mais vídeo em breve. Vídeo em breve. Vai se inscrever. É o fogo queimado. Fogo queimado. Só pra você. E se você não gostou. Se não gostou. Vai se fuder.